...vítima do celionato que o senhor praticou. Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Naraquara, inclusive equiparada à perseguição que V. Exª fez com o presidente Lula, integrante do PT, e ressaltando que eu li as conversas de V. Exª, li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes.